Há pouco aqui na cidade de Piuí, na tarde de hoje. Algumas ruas ficaram alagadas. Em vídeos enviados pelas redes sociais, mostra a rua Juiz de Fora, no bairro Lagoa de Trás, totalmente inundada. O nível da água chegou próximo a de invadir as residências. Já no centro da cidade, na rua Santo Antônio, a força da água provocou fortes enxurradas e subiu até pelas calçadas. Outros pontos da cidade também sofreram com um volume de água que caiu em poucos minutos. Felizmente, nenhuma ocorrência foi registrada nem pelo Corpo de Bombeiros e nem pela Polícia Militar.